Bom dia galera que curte carqueiro Tô aqui de novo mais uma vez Na expectativa de pegar um bocuno O negócio tá difícil As duas últimas vezes que eu vim Só pequeno Mas vamos lá O equipamento que eu tô usando aqui Isca Joãozinho Pino Líder de flúho carbo de 0.42 da Vexter Linha Multifilamento De 0.25 X8 da Vexter Carretilha Revolver CX Vara coça 10 a 16 libras Beleza? Vamos lá né? Mais uma vez Vê se sai Tá difícil Valeu Bom dia galera Vamos começar a pescaria do dia Tá ali a ponte de Palmas Vamos começar por esse setor aqui Mais próximo Primeiro arremesso do dia Na expectativa de pegar um bocudo bom hoje pra vocês Vamos lá Opa Na caída Que é isso? Olha só Caiu a isca na água Entrou É uma bicuda Cachorra facão Vai ver o que é É uma bicudinha Que coisa maravilhosa Só que enroscou ali Saiu Aí bicudinha Tava de boca aberta me esperando Aí Que negócio Ó Bicha A esportividade desse peixe não tem igual não Ele Ó Quantos saltos aí ó Ainda tem mais né? Vamos lá Aí Ficudão na boa Começar o dia Na quedinha da isca Isca bateu na água Ela tava em cima Eu pensei que era até um enrosco Mas vem cá E não cansa também E ainda não caçou Não vai escapar não Tá pertinho já Pronto Agora Tá travada Aí ó Começar o dia com a bicudinha Soltou a isca já Aí ó Boa a bicuda viu Boa demais Vamos tirar uma foto Aqui a bicudinha Pra começar o dia Vamos fazer a soltura dela Antes que a bicha canse demais Já tô Fazendo a postagem aqui No face da foto Que aqui dá Dá pra gente já fazer a A postagem Vamos lá né Valeu aí Pelo bom começo de dia né Vai lá Tá tranquilo Olha só Pelo bom Vamos lá. Aí, tucum! Aí, bonito! Esse foi na caçada mesmo. Olhando para ele, o outro está ali, acompanhando. Sai do tronco, sai do tronco. Aí! Vem para cá, bonito! Bonito! Estava com saudade de você, meu filho. Bom, esse ali, os dois, eu vi passando, né? Vi passando. E aí, comecei a arremessar ao redor. E o machão resolveu atacar. Subiu bonito. Vamos tirar a isca. Aí, galera. Mais um azulão aí para a coleção. Esse aqui eu avistei ali no raseiro. Aí ele fugiu para o outro lado. Eu comecei a arremessar no sentido que ele tinha ido. E não resistiu a isquinha. Vamos lá, o bucudo. Vai lá, machão. Lugar de peixe é na água, né? Vai passar bem bonitão para nós. E aí, olha aí. Que bonito. Ficou por ali por baixo. Olha lá. Está bem aqui, olha. Vai sair ali, olha. Lindão. Eita, o cuna. Bonito. Que ataque lindo. Ah, soltou. Escapou. Mas valeu demais por esse ataque, viu? Eita, o cuna. Vou usar o arremesso aqui nessa região. Porque sempre vem. Ou pequeno ou grande. Mas sempre aparece um aqui. Vamos ver se vai... Aí, olha. Aí, olha. Está vendo? Manteve a tradição. Tá. Vou ver se eu vou conseguir tirar, né? Aí. Eu estou aqui toda vez que eu venho, saio. Aí, eu estou com linha. Aí, olha lá. Aí, olha lá. E aí, olha lá. Alk param, ta. Aí, olha lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma